Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou Pra alugar um bar Até ontem a noite Fizem o amor na rede Só tinha armadoura a sua rede Então não se juntaram agora Tô comprando as outras Vou ganhar geladeira Com o chão que eu comprei Não é lixo Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão Tá bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão Tá bom Oh, negócio bom Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou Pra alugar um bar Até ontem a noite Fizem o amor na rede Só tinha armadoura a sua rede Então não se juntaram agora Então não se juntaram agora Toma o copo No meu colchão No meu colchão No meu colchão Tá bom Agora ficou 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 bom No meu colchão Tá bom Oh, negócio bom Tá bom Então não se juntaram agora Tchau, você tem um bagulho Não se juntaram agora Tchau, você tem um bagulho Tchau, você tem um bagulho Um pouco do Nordeste, o canal dos paridós Os cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de Deus Vou procurar no ar pra ligar pra ela Mas o Sandro não vai atender Eu tô na loquejada, mas a mente dela é lá Vou procurar no braço eu ver Eu chorei, na loquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Essa noite da minha morena é chorei Na loquejada eu chorei Quando tocou a nossa boa noite, chorei, chorei, chorei Essa noite da minha morena chorei Tá cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de Deus Vou procurar no ar pra ligar pra ela Mesmo sabendo não vai me atender Eu tô na loquejada, mente dela Vou na loquejada pra sofrer Eu chorei, na loquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei Na loquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tinha por que você brigar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tá mais tudo certo, tá aqui mexendo o coração que tá quieto Pra ligar, pra avisar E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, falou de amor, me salsenou quando me viu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, falou de amor, salsenou quando me viu sofrer Não tinha por que você brigar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tá mais tudo certo, tá aqui mexendo o coração que tá quieto Pra ligar, pra avisar E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, falou de amor, salsenou quando me viu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, falou de amor, salsenou quando me viu sofrer E aí me beijou, salsenou quando me viu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, falou de amor, salsenou quando me viu sofrer E aí me beijou, falou de amor, salsenou quando me viu sofrer A vida não é segura É sem papai, amei pra um bebê Garoto bebasso Olha quem chegou, já tá com alguém Ontem terminou, chorou, falou que não tava bem Sei que a sua intenção me faz sofrer Pisa no nego, volta pra morrer Mas deixa eu te falar Nossa, tá a gente que eu tava Na minha vida Não é muito demais E na verdade cachorrada, na verdade mudaria Saudade que eu tava Na minha vida Não é muito demais E na verdade cachorrada, na verdade mudaria Vou falar em putaria, estou aqui fazendo um A minha mesa tem louro, a morena e a rua Hoje não quero escolha, elas que me escolhem Pela cara da minha ex E eu sou saudade que eu tava Na minha vida E na verdade cachorrada, na verdade mudaria Saudade que eu tava Na minha vida E na verdade cachorrada, na verdade mudaria E olha quem chegou Já tá com alguém Já tá com alguém E aí, filma Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei que a minha intenção é te fazer sofrer Pisa no nego, volta pra morrer Mas deixa eu te falar Mas deixa eu te falar Nossa, a verdade que eu tava Na minha vida Vida, vida de cachorrada, na verdade mudaria Nossa, a verdade que eu tava É muito demais Na minha vida Vida, vida de cachorrada, na verdade mudaria Vou falar em putaria, estou aqui fazendo um A minha mesa tem louro, a morena e a rua Hoje não sou quem escolhe Elas que me escolhem Pela cara da minha ex E eu sou saudade que eu tava Na minha vida Vida, vida de cachorrada, na verdade mudaria A saudade que eu tava Na minha vida Vida, vida de cachorrada, na verdade mudaria A comodeta Garoto bebasso É muito demais O canal dos paredões Vambora, bora tomar uma Bora tomar uma Bora, 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 bora tomar uma Bora, 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 bora tomar uma Bora, bora, bora tomar uma Bora, bora, bora tomar uma Sexta-feira e só volto na segunda Olha o fim de semana Sexta-feira chegou Já tô arrumado, não sei que onde eu vou Tá cheio de gatinha Tá cheio de gatinha Tô estourado Vou chamar meu parceiro Ele é meu convidado Tá cheio de gatinha Vou estourado Vou chamar meu parceiro Ele é meu convidado E aí, papai Bora tomar uma, bebê Bora tomar uma, bora tomar uma Bora, 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 bora tomar uma O Toma uma, bora tomar uma Saia sexta-feira e só vou até você Bora, bora, bora tomar uma Bora, bora, bora toma uma Bora, bora, bora tomar uma Saia sexta-feira e só volto na segunda Vai, não Eu tô gravando Olha o fim de semana, sexta-feira chegou Já tô arrumado, não sei que hora eu vou Olha o fim de semana, sexta-feira chegou Já tô arrumado, não sei que hora eu vou Tá cheio de gatinha, vou chorar Vou chamar meu parceiro, ele é meu convidado Tá cheio de gatinha, vou chorar Vou chamar meu parceiro, ele é meu convidado Ei, bebê, bora tomar uma, bebê Bora, bora tomar uma, bora tomar uma Bora, 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 bora tomar uma Ô, toma uma, bora tomar uma Sai sexta-feira e só volta na cega Fala com bora, toma uma, toma uma Bora, 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 bora tomar uma Bora, bora tomar uma, bora tomar uma Sai sexta-feira e só volta na cega Sai sexta-feira e só volta na cega Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É pra tocar, vai, vai É pra tocar, vai, vai A brincadeira é segura Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra descompanhar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra pessoa Se eu tivesse que ter Boa seria você, a outra uma filha sua Vou hoje igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha no meu lado uma mulher assim Você quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter Boa seria você, a outra uma filha sua Um olho igual ao meu, na boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Eu não te trocaria, nunca E já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão E só não vem pedir pra não ficar mal Não me tenta segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso A multa te embora de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Mas devagar sou o Zé Guar O que meu coração ainda é seu Não, não passa nada Seguro de ter celular Eu não tô pronta, tá, tá, porra Não deixa eu te superar E já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão E só não vem pedir pra não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso A multa te embora de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Mas devagar sou o Zé Guar O que meu coração ainda é seu Não, não passa nada Não, não passa nada Seguro de ter celular Eu não tô pronta, tá, tá, porra Não, não passa nada Não, não passa nada Eu não tô pronta, tá, 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 porra Não, não passa nada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Um pouco do Nordeste O canal dos palidões Eu conheci uma americana lá na Vaquejá Ela falava comigo, eu não entendi a dar Na minha cabeça ela só queria posar Quando veio uma, não veio outra, já veio pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim Outra, pata, 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 pata Eu conheci uma americana lá na vaquejar Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Pomei uma, não deu outra, chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia Ela dizia assim, ela dizia A brincadeira segura Hum, é bom demais, Júnior Sigo no sucesso, papai, mais um é do garoto bebê Já manda um beijão, a brincadeira segura Eu era só um cara escarado que tinha mulher do lado toda hora, todo dia Aí eu conheci uma morena direita que eu pensei até mudar a minha vida Eu era só um cara escarado que tinha mulher do lado toda hora, todo dia Pra mim eu conheci uma morena direita que eu pensei até mudar a minha vida Mas antes é do não, adeus a saudade do meu peito, a vida é a condição Morena, me desculpa aí meu bem, vida de solteiro pra mim é a melhor que tem Por que nasce torto, nunca se direta Tô curtindo a vida com muita mulher na mesa Por que nasce torto, nunca se sai Vida de casado pra mim eu não quero mais Por que nasce torto, nunca se direta Tô curtindo a vida com muita mulher na mesa Por que nasce torto, nunca se sai Vida de casado pra mim eu não quero mais Eu era só um cara descarado Que tinha mulher do lado toda hora, todo dia Aí eu conheci uma morena direito Pensei até mudar a minha vida Eu era só um cara descarado Que tinha mulher do lado toda hora, todo dia Aí eu conheci uma morena direito Pensei até mudar a minha vida Mas não, não é certo não Bateu a saudade do meu peito A vida é cruzão Morena, me desculpa aí, meu bem Vida de solteiro pra mim é a melhor que tem Pra que nasce torto, nunca se identifica Continua a vida com a outra mulher na mesa Pra que nasce torto, nunca se desfaz Vida de casado pra mim eu não quero mais Pra que nasce torto, nunca se deita Pra muita mulher na mesa Pra que nasce torto, nunca se desfaz Vida de casado pra mim eu não quero mais Vida de casado Não é bom demais Vida de casado pra mim eu não quero mais Volta pra casado Vida de casado pra mim eu não quero mais Vida de casado pra mim eu não quero mais Bota o chapéu de cor e vamos aquejar Testo de manteiga e vou me embriagar Eu vou tomar uma canapura, vou tomar pitú 10 litros pra mim e o cheiro pra tu Tentinha de doideira, de cura condição Viva tela grande na frente do paredão O doido tem reje da nossa condição Viva a vida de solteiro até o amor saiu mais não Vida de solteiro importa Eu troco por nada Vida de solteiro importa No meio da vaquejada Tô de solteiro importa Mas quem quiser Vida de solteiro importa É de manteiga e vou me embriagar Vida de solteiro importa Eu troco por nada Vida de solteiro importa No meio da cachorra Tô de solteiro importa Mas quem quiser Vida de solteiro importa É de manteiga e vou me embriagar Caroto que faz Volta pra tocar Paredão É mais um dia triste, nessa vida de solteira Seita-feira começou, pode crer, ter dia bebo Uou, 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 uou Prato, chapéu de couro e vamos aquejar Prato de manteiga, eu vou me embriagar Vamos tomar canapura, vou tomar pitu Dá-lhe pra mim, eu sim pra tu Três dias de dojeira, de buraco de sal De manteiga grande, na frente do parede Tudo de pireste, da nossa condição Viva a vida de solteiro, dela não saiu mais não Vida de solteiro e bota, ropa, pulona Vida de solteiro e bota, meio na loquejada Vida de solteiro e bota, faz o que eu quiser Vida de solteiro e bota, de volteio com a mulher Vida de solteiro e bota, ropa, pulona Vida de solteiro e bota, no meio da loquejada Vida de solteiro e bota, faz o que eu quiser Vida de solteiro e bota, de volteio com a mulher Tome porra nos peitos